O atleta tem 26 anos de idade, representando a cidade de Biretec, Academia, Joker Team. Senhoras e senhores, recebam, Matheus Aruba! Senhoras e senhores, recebam, Matheus Aruba! E Academia Garraforte, senhoras e senhores, Luiz! Muito bem, senhoras e senhores, lembrando que esta luta é modalidade doce, previsão 3 áudios de 1 minuto e meio. Boa luta! Boa luta! Boa luta! Boa luta! Boa luta! Boa luta! Amém. Amém. Aplausos Obrigado. 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 Brisa. Aiba. Sob. A água, a água, a água. A água, a água, a água. 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 A água.